E aí seus filhotes de Demogorgon Hoje a gente vai ver como fazer uma música instrumental no estilo de Stranger Things Lançou a terceira temporada faz pouco tempo né, daí eu pensei Bora lá né Se você não conhece, essa série se passa nos Estados Unidos dos anos 80 né Aí mostra toda a cultura lá, é bem legal Tem as roupas, tem os cortes de cabelo Tem uns monstros de geleia podre vindo da dimensão inversa E a trilha sonora é top Ela é focada principalmente em sintetizadores e aquele monte de coisa dos anos 80 E por incrível que pareça, eu não tô sendo patrocinado pela Netflix Eu gostaria de estar sendo patrocinado? Talvez é, talvez, eu gostaria sim, talvez Mas sabe por quem que eu tô sendo patrocinado? Eu mesmo, o Paulão Não, mas é sério, recado rapidinho antes do vídeo começar, vamos lá Meus amigos, eu sei que já faz tempo Mais de seis meses? Talvez um ano que eu falei que eu ia fazer um curso? Finalmente terminei o curso E logo menos eu vou estar abrindo vagas Então se você tem interesse em começar a fazer beats né, começar a mexer com produção musical Ou melhorar o que você já faz Eu deixei na descrição o link pra você se inscrever né, se você quer saber mais informações Saber com qual é funcionar o curso Também quem se inscrever lá vai ter acesso a uma série de três vídeos que eu vou lançar durante a semana O primeiro já tá disponível, que é os cinco erros mais comuns da produção musical Então é isso aí mano, eu tô muito feliz de finalmente conseguir terminar esse curso E é isso aí, é só isso que eu queria avisar mesmo Então vamos lá falar sobre sintetizadores agora hein, tchau tchau Os sintetizadores começaram a ser usados em música pop em algum momento dos anos 60 E a partir daí né, conforme novas inovações começaram a ser implementadas em novos sintetizadores Mais eles foram se popularizando entre os produtores da época E com certeza os anos 80 foram o ápice da popularidade deles É só você ver artistas aí como Van Halen, Steve Wonder, Michael Jackson, Toto E existem alguns sintetizadores em específico que foram usados em várias das músicas mais populares dos anos 80 Até aqui no Brasil você consegue ver algum deles em algumas músicas Tipo nas músicas do RPM e até no Roberto Carlos Por exemplo a gente tem o Minimog, o Juno, o Prophet 5 e o famoso Jupiter 8 Que foi usado em várias músicas do Michael Jackson né, tipo a Thriller E os caras que compuseram a atriz sonora da série Stranger Things São totalmente viciados né, nessa coisa de sintetizador, sintese sonora E eles tem vários desses aí de verdade no estúdio deles E digamos que assim, eu não tenho Então a gente tem que se virar né Hoje em dia você consegue usar versões digitais desses sintetizadores Que aí você não precisa ficar gastando 40 mil reais num sintetizador desse aí de verdade E os resultados são até que bons, então é com isso que a gente vai trabalhar hoje Mas como que eles funcionam? O que que é sintetizador? Eu não vou entrar muito em detalhe né, mas tem alguns tipos diferentes de síntese Tem a aditiva, a subtrativa, a modulação de frequência Mas todos esses tipos de síntese sonora começam com uma onda sonora simples E existem diferentes tipos de onda que você pode mudar vários parâmetros Adicionar ou subtrair novas ondas e blá 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 Ou seja, você meio que cria o som que você quiser a partir dessas ondas sonoras básicas É meio complicado, mas é legal Então beleza, vou estar usando aqui sintetizadores pra fazer uma música por Stranger Things E a intenção aqui é fazer um som meio tenso né, que tem um pouquinho de suspense E que tem bastante espaço, o famoso som ambiente Porque tem as músicas na série que são usadas em introdução Tem as que são usadas só como fundo né, quando eles estão falando alguma coisa E tem os temas principais que são usados em transições e por aí vai Então vamos ver o que eu usei aqui Eu comecei com esse lead, como o nome já diz, ele vai liderar a melodia da música E só com ele dá pra perceber essa parada aí meio assustadora e meio ambiente Mesmo que eu tô usando só quatro notas A segunda coisa que eu pus foi um tipo de baixo Só que um baixo de sintetizador E ele que vai mandar na sequência de acordes Como na música eu fiz uma variação e não deixei ele sempre tocando a mesma coisa Quase todos os instrumentos principais vão ter uma versão diferente Menos o lead que eu já mostrei Aí a partir daqui eu já tinha a base da música e eu fui vendo o que mais que eu podia adicionar Na música tema que toca em tradução na série eles fazem um arpejo Ao invés de você tocar um acorde normalmente, você vai tocando uma nota por vez Aí fica aquele Dá pra você tocar manualmente essas notas Mas às vezes é difícil demais, você precisa de muito dedo Então nos sintetizadores costumam ter essa função que chama arpegiator Que faz isso pra você automaticamente E foi exatamente isso que eu usei Fazendo os acordes que o baixo já tava editando Pra fazer a melodia principal da música eu usei outro arpegiator Só que dessa vez bem curto Porque aí ele nem fica parecendo que é um arpegiator de verdade Então eu coloquei o nome dele de Pluck Porque ele parece também, né? Um Pluck de eletrônica Só que ele é um arpegiator Então ele meio que engana, sabe? Ele é um arpegiator do mundo ao contrário Sabe como que é, né? O primeiro baixo que eu usei, que eu já falei sobre ele Ele não tinha muitas frequências graves Então eu coloquei outro baixo Só que além dessas frequências graves Ele tem outro oscilador que fica nas frequências médias e agudas E quando você segura ele por muito tempo Ele começa a fazer um negócio meio doido, ó Se liga aqui Fica igualzinho quando você enche uma bexiga de ar e solta ela, velho Na moral Nossa! E na hora que a música chega na parte mais agitada Eu coloquei outra melodia E eu usei um pad pra fazer essa melodia Ele meio que só reforça a melodia do Pluck barra arpegiator E além disso, na parte mais agitada Eu também coloquei outro lead Que responde as notas do lead principal E pra finalizar os sintetizadores, né? Que eu acho que eu já coloquei demais Eu coloquei mais um lead Que ele fica só de fundo fazendo duas notas E eu coloquei ele na verdade só pra encher espaço no final da música Porque tava muito vazio Aí eu acabei colocando ele também na parte mais agitada Porque ele já continua tocando E quando chega no final ele já tava tocando a partir do refrão Beleza, na parte da teoria musical Foi até simples que eu fiz aqui A música tá em Lá menor E ele vai descendo os acordes do campo harmônico de Lá menor Começando em Lá menor Só que olha só, tem uma pegadinha no final Que ao invés de eu usar um Mi menor Que seria o que você usa normalmente em Lá menor natural Eu usei um Mi maior E na melodia principal eu coloquei um Fá sustenido também Que aí essa música ao invés de tá em Lá menor natural Ele acaba se tornando um Lá menor melódico Pegaria no barulho, Leandro Bum pro Belelé Bom, pra bateria tem algumas músicas da sound track da série Que usa bateria completa, né? Que usa caixa, que usa bumbo Só que a grande maioria só foca nos sintetizadores mesmo Então eu acabei usando só um kick Pra dar mais força em alguns momentos da música Tá legal Muitos desses sintetizadores modernos Eles tem a função White Noise Que a única coisa que ele acaba fazendo É adicionar barulho no seu som E é barulho de verdade, ó Mas até esse barulho pode ser usado Pra você criar novos sons diferenciados E se você já escutou música eletrônica Com certeza você já ouviu algum som Que é misturado com White Noise E você nem percebeu E eu aqui com a minha grande falta de vontade De mexer aqui e adicionar White Noise Diretamente no sintetizador Eu adicionei ele como arquivo de áudio E eu fiz todas essas paradas aí Direto na playlist mesmo e já era E uma das maiores inovações Que os sintetizadores trouxeram Foi a capacidade de você conseguir Mudar o som durante a música Você não precisa ficar mantendo O mesmo timbre a música toda Você pode colocar filtros Você pode mudar os parâmetros Tudo em tempo real A única coisa que eu mudei durante a música Foi a equalização de vários dos instrumentos Cada um de acordo com o que eu achei Que era melhor no momento, claro E aí beleza Eu fui fazendo Eu fui estruturando a música De acordo com o que eu fui fazendo Eu coloquei aí essa variação Como eu já falei E no final eu achei que ficou Até que bem parecido Com alguma coisa que poderia ser usada na série Então eu tô feliz A música completa vai tocar agora E no final Espero que vocês tenham gostado A música ficou meio compridinha Eu vou deixar ela tocando inteira Não compridinha nada Nem dois minutos E é isso aí Se você quiser mais informações Sobre o curso E quiser ver essa nossa série de vídeos Que vai sair Clica no link na descrição E é nóis Beijinho, beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau